Então, a primeira palavra é namami, namami, aqui é um verbo significando eu faço minhas saudações, salutations. E a palavra danvantari, que é a principal do mantra, a gente ficou conversando com o Randazzo, nosso professor de sânscrito, e ele disse que essa palavra tem como conceito fundamental a ideia de danos. Danos é arqueiro, ok? Então, danvantari pode ser associado à ideia de aquele que tem uma capacidade de mirar num alvo e acertar no alvo. No caso, esse alvo é relacionado à ideia de saúde, de ter uma capacidade de identificar o problema e acertar na solução. Ok? Também tem a noção de que ele é relacionado ao rei de Kashi, etc., como um dão-vantari histórico. Mas, nesse sentido mais metafórico aqui, é aquele que tem a capacidade de tirar a doença, que tem a capacidade de acertar nesse processo. Tem uma história do Arjuna, no Mahabharata, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma história importante, que ele tem duas partes do Mahabharata que o Arjuna tem a questão da excelência do arqueiro, né? Uma delas é quando ele vai numa competição. E tá lá o Radeia também, também o Karana tá lá. E, teoricamente, eles eram os dois melhores arqueiros da época. E aí o Drona, que era o professor deles, pergunta pra todos lá, pro Bima, pra todo mundo que, teoricamente, teria chance de ganhar aquela competição. E ele perguntava pra todos eles, o que você tá vendo? E aí eu nos respondia, eu vejo o peixe se mexendo, eu vejo o peixe na água, eu vejo não sei o que, etc. E essa competição era pra acertar o olho do peixe, e não só o peixe. Ou seja, era um negócio móvel, era difícil, porque você tinha que olhar pra baixo, e pelo reflexo, você tinha que acertar o peixe se movendo em cima. Então, não só você tinha que mirar no negócio, mas você tinha que ter uma capacidade de coordenação diante de uma situação meio confusa. Não sei se vocês conhecem essa história, mas o ponto é que, quando o Drona pergunta pro Ardynar, e aí, o que você vê? Aí ele responde, o olho do peixe. Aí ele pergunta de novo, o que você vê? Ele responde, o olho do peixe. Aí ele pergunta de novo, ele me responde, o que você vê? Ele responde, o olho do peixe. Ou seja, é essa capacidade de se manter muito focado no alvo. E nada mais perturbar aquele foco. Ele ganha na história, ele acerta. O olho do peixe. Mas o ponto todo relacionado ao Dronvantarim aqui, é ter uma mente muito concentrada, uma mente muito precisa, em relação ao processo de doença. E não ficar muito devaneando por outras coisas, se perdendo em outros processos mentais. Ok? Bom, então, Namami Dronvantarim, aí na palavra é Dronvantari, e aí vai vir outro, que é Adi, e vai juntar como Dronvantarim Adi, e Adi é aquele que é o primeiro, e aquele que é o maior. Aquele que é, assim, não é só, assim, o primeiro de todos. Ele tem uma conotação de ser o superior, em um certo sentido. Que nem o primeiro filho, antigamente, era o filho que ia herdar o trono do rei, etc. Ok? Então, Dronvantarim Adi, Deva. Aí a gente ficou conversando sobre essa palavra do Deva. Ele tem a noção, como a raiz da palavra, Div. Div é aquilo que brilha, aquilo que reluz. Certo? Então, Deva é tudo aquilo que tem a capacidade de fazer brilhar. E nesse caso, fazer brilhar também está relacionado à ideia da pessoa ficar saudável, dentro do contexto que a gente está conversando. Ok? Então, Namami Dronvantarim Adi Deva. Aí, Sura, Asura. Essa parte foi bem interessante. A primeira coisa que o Randazzo falou para a gente é que Sura é aquele que tem a capacidade de viver sem comida ou sem bebida. Ou seja, são energias para além de um campo material. São energias que se alimentam muito mais de prana, etc. Ok? Mas aí, mas ele também foi pesquisar no dicionário dele, foi ver a raiz da palavra, etc. E no super dicionário dele, ele viu aquele que tem a capacidade de realizar os seus desejos. Como a ideia do gênio da lâmpada, do Aladim, no ocidente, ou pelo menos na nossa cultura tem essa conotação. Então, Sura é aquele que tem a capacidade de ter um comportamento para além da matéria e também a capacidade de fulfill, de satisfação, de realização de aspirações e desejos. A Sura é o contrário, é aquele que depende da matéria, depende da comida, etc. E não tem essa capacidade de dar bênçãos, que é uma coisa que aparece bastante na cultura védica. Então, Sura, Sura, Ir, Vandita. Vandita é, nesse caso, aquele que é reconhecido e salutado, é homenageado pelos dois lados. Ok? Então, a busca da saúde é uma coisa que tanto os espiritualistas quanto os materialistas precisam. Os dois reconhecem a necessidade disso, e eles reverenciam isso como algo necessário para a vida deles. Sura, Sura, Ir, Vandita, Pada, Padma. Então, Pada tem a noção de pé, um componente que sustenta, uma coisa que está relacionada à estruturação. E Padma vem normalmente traduzido como Lotus. Mas a raiz da palavra é Lama, Mud, que é Pad, a raiz. E ela está relacionada à ideia da Lotus de ser algo que transcende a Lama. Transcende o estado de Rádias e Tamas. Transcende o turvo, transcende o Lama-acento e reluz com a superfície do lago. Abrindo com o sol, fechando quando o sol se põe. Ela é uma coisa que tem uma capacidade muito forte de estar associada à sátua. Por isso que essa expressão, Pés de Lótus, que é muito presente na... Revenecia os seus Pés de Lótus, que acontece bastante na cultura védica. Então, aquilo que tem visibilidade na matéria. São sete loucas, são sete dimensões de matéria. E por todas essas dimensões, por todos esses mundos, por todos esses níveis de matéria, Danvantari é reconhecido pela capacidade de... Jara é tudo aquilo que envolve degeneração. E isso vai ser traduzido como velhice, via de regra. Ruk, são todos os tipos de doença, todos os tipos de padecimento, que faz você ter sofrimento. Paya, normalmente vai ser traduzido como medo. Mas aqui ele... Randazzi colocou bastante o tom na ideia do medo da morte e do renascimento. Não só o medo, assim, de um leão te atacar, mas o medo de ficar para sempre preso nesse processo de reencarnação. E, em seguida, a palavra ali tem como raiz a bi, que é o medo em geral, mas nesse contexto é o medo da reencarnação, etc. Mritu é a morte em si, a morte do corpo físico, etc. Então, Nash é aquilo que destrói, aquilo que remove. É uma ação de remover. Então, o danvantari é reconhecido por aquele que remove, em todos os planos de existência, os processos de degeneração, sofrimento, doença, medo do renascimento da morte, a morte assim mesmo, itself, por ela mesma. Então, Isha é aquele que governa, aquele que comanda. Então, Ishwara, o pessoal do Vedanta usa bastante essa palavra, Ishwara. Maheshwara, por exemplo, para Shiva, o grande senhor, certo? Nessa conotação de que Ish é uma raiz relacionada à capacidade de governar. Então, Datara, Ishwara, Ishwara, vai virar Datara, Mi, Ishwara. Esse Datara vem essa noção de que é capaz de dar. Vem da raiz da, que é relacionado a ter a capacidade de entregar coisas. Então, é o senhor que é capaz de entregar coisas. Na cultura católica, por exemplo, tem muito esse culto à Virgem Maria como ela que é a mãe que consegue conceder os seus pedidos, a grande mãe. Tem essa figura, assim. Datara, Mi, Shan, Vividal. Então, Vividá aqui está relacionado a muitos tipos, várias formas. Oshadi, eu perguntei para ele se era, de fato, eu já vi no livro do Dave Schroeder falando que isso tem a ver com a palavra Oshadi e Odias, etc. Ele falou que a raiz da palavra Oshadi é Ush, que nem de Ushna. Aquilo que tem a capacidade de esquentar, e ao esquentar, purificar. E ao purificar, destruir tudo que é de perturbação, de poluição no sistema. Então, esse é um entendimento bem interessante da palavra Oshadi. Aquilo que ajuda o teu corpo a se purificar e, no geral, isso vai ter uma relação importante com o elemento do Agni. Então, esse NAM vai ser uma parte de pronomial, vai significar D ali. É uma das formas de conjugação do sânscrito e vai significar. Aquele, Datara, Mi, Shama, Vivida, Oshadi, não vai ser aquele que é capaz de nos entregar, nos fornecer vários tipos de medicinas, de Oshadis. Então, o contexto geral desse mantra do Danvantari ajuda a gente a estar muito focado, durante o processo terapêutico, a focar nas causas dos problemas, ter uma capacidade de ter clareza e luz divina, ter uma capacidade de fornecer os tratamentos que for necessário, no intuito de fazer com que as pessoas tenham uma vida mais confortável, uma vida sem medo da degeneração, da doença, da morte, etc. Sempre com o propósito de aumentar sátano no nosso sistema. Essa questão do lótus ali representa esse aspecto de fazer com que a nossa mente, não só a nossa mente, mas nosso corpo também, aumente a nossa capacidade de ir além da situação lamacenta ou turva do Tamas e do Rádias e floresça como um processo de desenvolvimento espiritual. Mas vale ressaltar que existe tanto nesse mantra, tanto o Sura quanto o Asura, colocando o Ayurveda não só como uma coisa voltada às pessoas que são espiritualistas, etc., mas também podendo ser voltado para as pessoas que têm uma vida mais materialista e só quer emagrecer, e só quer ficar sem ruga na cara, e só quer melhorar a memória, sem nenhum tipo de conotação de desenvolvimento espiritual. Mostra essa capacidade muito generosa, misericordiosa do patrono do Ayurveda, vamos colocar dessa forma. Então sempre que a gente canta esse mantra, ter um pouco desse entendimento, assim, no geral, não precisa lembrar de todas as palavras, mas entender um pouco detalhadamente as implicações de cada uma dessas palavras nesse contexto ajuda a gente a estar mais ressoante, e estar mais sintonizado com a frequência de um processo de cura para além de um nível material, também fazendo com que a gente possa despertar a nossa consciência para um desenvolvimento espiritual no devido tempo, quando aquilo for para acontecer, vai acontecer, o Divino sabe o que está fazendo. Perguntas?